Estamos aqui na Delegacia, vamos conversar aqui agora com o seu Antônio Carlos. Vocês estão vendo aqui no pescoço dele, ó, essas lesões? Foi vítima de um assalto naquela EMA que dá acesso à cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Conte pra gente, como foi esse assalto lá, seu Antônio? A gente estava na porta de uma farmácia e passou os dois caras numa motobro, né? Eu achei suspeito, mas também não imaginava. Aí quando a gente voltou, o que a gente percebeu, eles já chegaram, foi anunciando um assalto, os dois. Aí o garupa, ele tem uma deficiência na perna esquerda, ele estava com a calibre 12, o outro estava com a pistola, que era o piloto. E aí ele botaram o terror lá, né? Eu acabei correndo, porque ele já chegou mandando o cara atirar, atira, atira, mata, mata. Aí eu saí correndo com o outro rapaz, que estava comigo, e deixei a moto. Acabou que a moto ficou e eles levaram a moto, subtraíram a moto. Ah, eram dois indivíduos. Eram dois indivíduos, levaram o aparelho celular. E graças a Deus, quando ele mandou atirar no outro rapaz que ficou, que é uma criança de 12 anos lá, a mãe dele se abraçou com ele e aí, por sorte, ele não efetuaram nenhum disparo. Mas ele correu atrás de mim até lá no posto, ela teve que entrar dentro do matagal e ele ainda entrou um pouco atrás, assim. E por sorte, a gente conseguiu escapar. Essas lesões aí, por conta de quê? É por conta do arame que tinha no escuro e eu não consegui ver o arame e batia no arame, entendeu? Tem outras aqui no braço, tem nas pernas também, ó. E aí eu tô desde ontem sem dormir, cansado, procurando essa moto. E eu vim e já obtei informações dele aqui, no povoado aqui, onde ele foi criado, entendeu? Perguntando pra um em outro, um em outro, um em outro. Aí fui tendo informações e consegui ir. Consegui o nome completo, consegui foto do cara, entendeu? Já é conhecido da polícia, só que até agora não tive nenhum tipo de informação se a moto foi encontrada ou abandonada. Porque a moto tava com pouco combustível. O combustível que ela tava não dava pra andar, pra ter uma certa distância, não. Porque ela tava muito baixo, o nível da gasolina. E aí, até agora, por onde eu andei, eu não consegui encontrar ninguém que abandonou a moto ou coisa do tipo. Qual é a sua motocicleta? É uma 150, 2008. 2008, azul, né? Me mostra a foto dele aí, se eu reconheci ele, né? Informações que ele mora na Vila da Paz, né? Sim, ele tem uma ex-mulher lá, ou a mulher dele, não sei. Os familiares me disseram que às vezes ele pode aparecer lá e ela tem algum tipo de contato com ele, entendeu? Entendi. A foto dele... Informações que ele tem, ele vai lá pra zona rural de São Luísmo Zaga? É, vai. Ele vai. Olha só, inclusive ele já tem até passagem pela polícia. Vocês estão vendo aqui pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal? Eu tenho uma foto dele aí. Essa aqui agora ele acabou de sair da cadeia aqui agora. É isso aí, né? Conhecido como Leonardo Nascimento, né? É, que é o nome dele completo. Leonardo dos Santos Nascimento, vulgo Léo. Morador lá da Vila das Almas, que é conhecida como agora Vila da Paz. Então o senhor reconhece que foi ele aqui? Com certeza, foi ele. Não tem dúvida? Não tenho dúvida. Ele estava com a calibre 12, ele que foi atrás da gente pra tirar. Olha só, meus amigos. Então você reconhece, né? Sim, reconheço. Estava com a arma, com a arma? Estava com a calibre 12. E o outro, que era o motorista, que era o piloto da moto, estava com a pistola. E eles já tinham efetuado outros assaltos, porque ele estava com o celular no bolso, relógio. Entendeu? E aí eu só saí correndo, a minha ação foi de sair correndo. E qual o apelo que o senhor faz aí, até mesmo pra esse indivíduo? Que com certeza ele vai assistir a sua entrevista. O apelo que eu queria falar pra ele era que ele tivesse consciência ou abandonasse a moto em qualquer outro lugar. Ou desse uma informação, alguém que tenha uma informação da moto, é entrar em contato com a gente. Que o meu telefone é 982 47 6192. E aí eu iria atrás da moto, onde a moto estivesse, entendeu? Porque é meu único meio de transporte essa moto. Aí eu tenho uma oficina de moto minha mesmo, própria. E aí eu presentei essa moto pra trabalhar. Entendeu? Tanto que quando ele passou lá, que ele efetuou, fez o assalto lá, eu já tava indo pra casa. Foi coisa mesmo de acontecer mesmo, que é um cara daquele, anda com a arma daquela. E eu tive informações que ele tá foragido do sistema penitenciário, de saída dos pais, entendeu? Aí tá andando eles dois, ele e esse cara, que justamente eles estavam presos juntos. Eu queria pedir pra alguém aí que encontrar, ou ver essa moto, entrar em contato com a polícia ou comigo mesmo, por esse número aí. E ajudar, entendeu? Que é uma sensação de impunidade muito grande.